Agora a gente fala de eleições, hoje Jardel Nogueira, candidato ao governo do Amazonas, participou da rodada de entrevistas no programa Agora. Jardel Nogueira do PPL foi o último a registrar candidatura. Desde 2008 concorre a eleições municipais e estaduais. Para o cargo de governador é a primeira vez. Já tinha esse candidato a vereador, a deputado e de uma hora para outra o povo se reuniu e disse, rapaz, ele está preparado. Nós acreditamos. Um grupo pequeno, meus amigos, disse, coloca o Jardel que ele fala o que pensa. Com o mandato de pouco mais de um ano, Jardel deve priorizar a saúde e geração de emprego e renda. Gerando emprego e renda, como eu estava falando agora na entrevista, você consegue organizar a segurança, consegue melhorar até na saúde. A saúde, como tem pessoas morrendo, é a maior prioridade. Isso imagina no interior. Nesta quarta-feira, quem participa da rodada de entrevistas no programa Agora é o candidato Luiz Castro. E olha, nenhum candidato ao cargo de governador pode ser detido ou preso, com exceção dos flagrantes, a partir de sábado. É o que determina a legislação eleitoral. A repórter Mariana Rocha traz mais detalhes para a gente, Mariana. Olá, Marcela. É isso mesmo. A partir do próximo sábado, dia 22 de julho, nenhum candidato a governo do Amazonas poderá ser preso, a não ser que haja flagrante delito. Isso vale até 48 horas após o dia do pleito, marcado para 6 de agosto. O TRE quer manter com isso o equilíbrio na disputa eleitoral, até porque, segundo o órgão, essas prisões podem ser utilizadas como manobras políticas para prejudicar algum candidato ou mesmo retirá-lo da campanha eleitoral. Se houver flagrante delito, o candidato irá ser levado até a presença de um juiz e o juiz vai avaliar o caso para ver aí se há legalidade no ato. Outro problema que vem sendo discutido, principalmente entre os eleitores na rua, é a falta de gratuidade dos ônibus, Marcela. No dia 6 de agosto, não teremos ônibus gratuitos aqui na cidade de Manaus e também no interior para as eleições. Os eleitores vêm reclamando bastante a respeito disso. O TRE acredita que não vai haver muita abstenção porque a maior parte dos eleitores vota próximo às suas residências. Mas os candidatos, ao contrário, têm receio de que possa sim haver uma grande abstenção nessas eleições por conta da falta de ônibus gratuitos. Uma das medidas, uma das decisões do TRE em relação a isso foi que o órgão recebeu aí um ofício do Sinetran afirmando que nas eleições de 2014, por conta da gratuidade dos ônibus, houve um prejuízo aí para o Sinetran de 6 milhões e meio de reais. Portanto, Marcela, nada de ônibus gratuito nesse dia 6 de agosto no pleito aqui no estado do Amazonas. Vamos ver no que vai dar isso aí, né? Eu volto com você no estúdio. Olha, Mariana, com certeza vai ter mais abstenção, mas é bom lembrar que a justiça não pode obrigar as empresas a dar essa gratuidade. Até porque o Amazonas é um dos poucos estados que dava ônibus de graça nas eleições. Então vamos esperar realmente para ver o que vai acontecer. Mas a maioria, como você falou, vota perto de casa, então não precisa de ônibus gratuito. E olha, as urnas eletrônicas já foram enviadas para os municípios aqui do estado. Parintins é o maior colégio eleitoral do interior e recebeu nessa terça-feira as suas urnas. Vamos ao vivo até a ilha conversar com o repórter Tadeu de Souza. Boa noite, Tadeu. Como é que vai ser o trabalho por aí em Parintins? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. O trabalho aqui no cartório eleitoral da quarta zona aqui no município de Parintins começou na semana passada com o treinamento dos mesários. A urna eletrônica já está aqui, os mesários já estão treinando inclusive nela. Já houve um treinamento hoje com a urna eletrônica para eles conhecerem esse trabalho aqui. Naturalmente são pessoas que já trabalharam aqui na Justiça Eleitoral. Parintins tem 64 mil eleitores. Estou aqui com o chefe do cartório eleitoral, Antônio Mariano, que nos fala dessa preparação para a eleição suplementar do dia 6 de agosto. Boa noite. Olha, é um instante importante e nós temos que fazer um bom treinamento a fim de que o mesário possa prestar um bom serviço ao cidadão no dia 6 de agosto. Diante do espaço vai ser possível chegar em todas as comunidades rurais? Com certeza. A eleição tem que abranger todo o município e Parintins já está preparado para fazer o transporte de urnas e de presidente de mesa no dia que antecede a eleição, no dia 6 de agosto. Quando acontece aquela cerimônia para lacrar as urnas? Nos dias 28 e 29, Parintins fará a sua carga e seu lacre. E também fará em Amundá e Barreirinha nos dias anteriores, porque aqui é carga, é polo desses dois municípios também. Aí está, portanto, Marcela. E a Justiça Eleitoral aqui já também começa a funcionar em regime de plantão. Nós estamos, por exemplo, já no período do plantão aqui dentro do TRE local. Volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Tadeu de Souza. Ao vivo de Parintins. Olha, a procura pelo exame Papa Nicolau, o preventivo do colo de útero, né? Do câncer de colo de útero ainda é baixo aqui no interior do estado. E também na região metropolitana de Manaus. Em Iranduba, por exemplo, para muitas mulheres, ele ainda é um tabu. E olha, não bastasse isso, erros na coleta do exame dificultam o diagnóstico da doença. Ana tem só 23 anos e não costuma fazer exames. A senhora lembra a última vez que a senhora conseguiu fazer seus exames direitinho? Não. Não lembro. Faz tempo? Faz tempo. Faz muito tempo, Rá. Em áreas ribeirinhas ou comunidades rurais do estado, a falta de informação é grande e muitas mulheres deixam de fazer exames importantes, como o Papa Nicolau. Ele ajuda a detectar o câncer de colo do útero e alterações causadas pelo vírus HPV. Diferente de outros estados, onde o câncer de mama é mais frequente, aqui no Amazonas é o câncer de colo de útero que mais mata. E muitas mulheres não descobrem cedo porque não fazem o exame preventivo. Em 2015, mais de 270 mulheres morreram vítimas do câncer de colo do útero no Amazonas. Ano passado foram 250 e este ano o estado teve 120 mortes por causa da doença. Mesmo em municípios próximos a Manaus, as mulheres deixam de passar pelo exame preventivo. Em Iranduba, 17 mil já deveriam ter feito, mas só 3.800 mulheres fizeram a coleta. Já ouvi muitas pacientes minhas falarem, A enfermeira faz 10 anos que eu não faço, porque eu fiz, eu me senti muito ruim, doeu muito. E para me convencer essa mulher que não vai doer, que eu vou ter o maior cuidado, que isso, que aquilo, é muito complicado, porque a gente sabe que confiança não é algo que a gente compra, a gente se conquista, né? Não bastasse a baixa procura, as mulheres que fazem ainda encaram uma longa espera pelo resultado. Essa doméstica diz que fez o preventivo há mais de um ano. Demorou muito, porque no tempo que a gente veio fazer, minha colega estava grávida, agora a bebê dela tem 7 meses. Demorou, demorou, para chegar. Além disso, 5% dos exames dão erro. Sempre tem a questão das perdas, né? São lâminas que são contaminadas, né? Acontece que acidentalmente o profissional pode tocar nessa lâmina, ficar digital e perder o material. Um estudo revelou que 10% dos exames realizados no país são ilegíveis e em regiões rurais do Amazonas chegam a 60%. Essa médica ginecologista diz que muitas vezes o problema está no transporte da coleta ou na falta de capacitação do profissional. Talvez o transporte para esse médico, talvez para essa pessoa, esse patologista que faz o exame, talvez a pressa, sei lá, qualquer coisa, deixou passar despercebido alguma lesão, algumas células que diriam que é uma célula pré-cancerosa. Então, existe dificuldade, sim. Ela já chegou a fazer um estudo sobre a qualidade do exame em uma unidade de tratamento do câncer no estado. Eu já fiz um levantamento de mais ou menos 29 exames de preventivo normais e a mulher com câncer. Mesmo assim, o preventivo é o exame mais usado para diagnosticar o câncer do colo de útero. Quanto mais cedo a doença é descoberta, maior a chance de cura. As mulheres sabem disso, mas reclamam e muito da demora para receber o resultado. Uma vez a gente recebe no mês certo que marca, uma vez não recebe no mês que não marca, é assim. Porque custa chegar, né? Em instantes, dois travestis são presos suspeitos de roubar clientes depois de programas e acusados ainda de um homicídio em Brasília. E novidades fazem o mercado de formaturas driblar a crise e manter contratos durante todo o ano. É já, já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti